Olá bebês, no conteúdo de hoje vamos trazer informações do Flamengo, ver como é que o Flamengo tá, quais são os jogadores que estão recuperados, quais não estão recuperados, visando o jogo contra o Bahia, quinta-feira pela Copa do Brasil. Vamos fazer uma apanhada aqui geral das informações do Flamengo. Dois anos depois da Copa do Catar, o camisa 19 do Equador virou 45 no Flamengo. Gonzalo Plata foi apresentado. O atacante disse que recebeu sondagens e propostas de outras equipes brasileiras, mas quando pôs na balança, ficou difícil não escolher o Flamengo. Esse jogador não joga contra o Bahia não, Gonzalo Plata, ele não foi inscrito a tempo não. Pra quinta-feira contra o Bahia ele não joga não. O Flamengo surgiu no Independiente Del Valle, passou por Portugal, Espanha e estava no Al-Sat do Catar. No Flamengo foram apenas quatro dias de treino até agora, suficientes para sentir a diferença de ritmo que vai encontrar por aqui. Plata afirmou que a intensidade no Brasil é muito forte e a melhor maneira de se adaptar é treinando com os companheiros, todos jogadores de alto nível. O novo reforço não foi inscrito a tempo para estar à disposição de Tite para o jogo de quinta-feira contra o Bahia pela Copa do Brasil, mas está regularizado e pode estrear domingo no Clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. As notícias são boas para o jogo com o Bahia. Léo Pereira, recuperado de uma torção no joelho, já treina com o grupo. Arrascaíta e Gabigol foram a campo ontem e trabalharam com bola. Vela Cruz ficou na academia. O Flamengo corre contra o tempo para que os três tenham condições de jogo na quinta-feira. Fabrício Bruno e Gerson, que estão com a seleção brasileira, que hoje enfrentam o Paraguai pelas eliminatórias da Copa, tem presença garantida. Já Gonzalo Plata vai ter de esperar, sem deixar de sonhar com o dia da estreia. Vai ser onde a mulher fechada mora aí. Pois é, meus amigos, pois é. Significa dizer, meus amigos, que Gabigol vai jogar, Arrascaíta vai jogar, Dela Cruz vai jogar, Fabrício Bruno, que está na seleção, vai jogar e Gerson também, que está na seleção, vai jogar. Flamengo praticamente completa, então, para pegar o Bahia. Sejam os novos contratados, porque não deu tempo de escrever, mas completo, então, força máxima do Flamengo contra o Bahia quinta-feira. Dureza, pauleira, mas se o Bahia quiser ser campeão uma vez na vida, essa é a hora de mostrar alguma coisa, né? Se tirar o Flamengo, se o Bahia conseguir fazer essa façanha de eliminar o Flamengo, vai ser o grande favorito ao título, sem dúvida nenhuma. Outro assunto do vídeo de hoje que eu queria mostrar para vocês é D-Pay no Corinthians, rapaz. O salário de D-Pay é o quarto maior do continente. Só perde, deixa eu ver aqui para que ele perde. Ele perde para Messi e mais dois jogadores. Quatro milhões de reais por mês que ele vai ganhar no Corinthians. E aí vem a grande pergunta, meus amiguinhos. Como é que pode, né, rapaz? O Corinthians, que deve a Deus e o mundo, deve ao Cuiabá, deve ao Flamengo, deve a todos os times do Brasil, deve aos jogadores do elenco, deve a todo mundo, a empresário, a todo mundo que trabalha lá, mas contratou um jogador para pagar o quarto maior salário da América. É difícil, velho. Futebol, realmente, é difícil, entendeu? Corinthians que está na zona de rebaixamento e se cair. Na Série A não está conseguindo pagar, imagine se cair. Fica questionamento aí para você refletir e ver que o futebol brasileiro é um mangue. Dito isso, esse foi o conteúdo de hoje. Se inscreve no canal, compartilha com geral. Tamo junto. É nóis.